A bandagem. Bão-dai. Bão-dai. Eu aplico o curativo. Eu uso bão-dai, bão-dai. Eu uso bão-dai, bão-dai. A bandagem. Bão-dai. Bão-dai. Coloquei o curativo. Eu uso bão-dai, bão-dai. Eu uso bão-dai, bão-dai. Eu uso bão-dai, bão-dai. O desinfetante. 消毒. 消毒. Eu uso o desinfetante. Eu uso o desinfetante. Eu uso o desinfetante. A ordem. Ningling. Ningling. Eu recolho a receita. Eu uso o desinfetante. Eu uso o desinfetante. A farmácia. Eu compro na farmácia. Eu uso o desinfetante. Eu uso o desinfetante. Eu uso o desinfetante. A vacinação. Imião-jei-jong. Imião-jei-jong. Eu recebo a vacinação. Eu recebo a vacinação. Eu recebo a vacinação. Imião-jei-jong. Estou tomando a vacina. Estou lutando contra a gripe. Um resfriado. Eu trato resfriados. Febre. Eu baixo a febre. Eu acalmo a tosse. A parte de trás. Eu alivio as costas. Eu abençoe o meu estômago. Eu abençoe o meu estômago. Dor. Eu abençoe o meu estômago. Inflamação. Ien. Eu trato inflamação. O estômago. O estômago. O estômago. O estômago. O estômago. O estômago. Eu administro o estresse. Ansiedade Eu anvoi giao lü A depressão Eu trato a depressão Eu治療 e 鬱症 O sono 睡觉 Eu promovo o sono Eu promovo o sono Eu promovo o sono Eu promovo o sono Insônia 失眠 Eu luto contra insônia Eu luto contra insônia Eu luto contra insônia Eu cuido da nutrição Eu cuido da nutrição Eu cuido da nutrição Eu crio da nutrição Eu cuido da nutrição Eu cuido da nutrição Eu cuido da nutrição Relaxamento Relaxamento Zongchi Zongchi Zongchi